Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, violência que não dá trégua. Em Teoflotone, polícia militar registra um duplo homicídio no bairro Manuel Pimenta. Dois homens são procurados. Eles fugiram de moto sentido ao bairro Castro Pires. Em Governador Valadares, comerciantes se organizava para fechar lanchonete e dar de cara com um assaltante armado. As câmeras do circuito de monitoramento flagraram o assalto. De Kuparaki para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, Polícia Militar de Meio Ambiente apreende sete aves em cativeiro e grande quantidade de materiais. A multa para o homem que tinha posse disso tudo passou dos 17 mil reais. E uma exposição que tem como proposta fazer a sociedade pensar sobre a importância da adoção de crianças. Eu te conto onde? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record MG Record MG Record